I don't want to sit here while you fall apart, even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit, yeah, you say that I should probably start to walk away, I'm hoping that you stop and make me have to stay, cause I'm floating in your... Salve, salve rapaziada, seja muito bem vindo ao nosso canal Thiaguinho Vlog, mais um vídeo aí pra vocês gurizada, dando continuidade aí até a chegada a San Diego, positivo, bora se jogando por aqui E aí rapaziada, vamos ver se a gente consegue chegar ali em San Diego e depois a gente finaliza a carga em outro lugar aí, positivo, um lugar mais curto aí, positivo rapaziada? Então é isso aí, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Thiaguinho Vlog, American Truck Simulator gurizada, episódio 15, chegada a San Diego e vamos pegar o destino pra outra cidade aí, positivo, beijo e abraço a todos os inscritos do canal aí rapaziada Quero também deixar um beijo e abraço especial pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa, nem sei se por aqui vai sair gurizada Ixi, vai sair não hein rapaziada Aqui não vai sair não rapaziada Vamos tentar, mas provavelmente não vamos conseguir sair por aqui não Vai agarrar lá atrás gurizada Olha onde que a gente se meteu rapaziada, olha onde a gente se meteu Quero ver se tirar o caminhão daqui agora Tentar jogar aqui gurizada, sair aqui positivo Vamos parar a rua toda aqui rapaziada Então é isso aí gurizada, vamos ver se a gente chega ali até a cidade de San Diego, deixar um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal Mais uma vez aí um beijo especial pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa, o pai te ama E é isso aí, bora se jogar Acabaram de chegar ali em San Diego rapaziada Depois a gente vê uma carga aí mais curtinha aí Vai travar bastante porque agora tá subindo o vídeo pro Youtube gurizada Tá subindo o episódio anterior Positivo Mas vai dar bom rapaziada Dá nada não Bora que bora Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Horário do jogo aí 4 horas da manhã rapaziada Paramos pra dormir no episódio anterior Positivo Então é isso aí gurizada Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário Por aqui só marcha rapaziada Você tá doido Mantenha-se à esquerda Essa viagem a gente finaliza a chegada a San Diego gurizada Que é o episódio 15 Continuação do episódio anterior Do 14 Então aqui vai ser chegada a San Diego E aí a gente pega outra carguinha aí Que não seja tão longe Positivo gurizada Que aí a gente finaliza o vídeo Com as entregas tudo feitas Positivo rapaziada Mantenha-se à esquerda Tamo na esquerda melosa Tá aí a nossa melosa Hoje ela tá animada Tá falando igual um rádio Mantenha-se à esquerda Parece que agora tá melhor do que o vídeo anterior gurizada Parece que tá travando menos Pelo menos é o que parece Vamos ver se mês que vem a gente consegue adquirir aí um gamepad rapaziada Pra tirar esses botões do No meio da tela aí pra vocês Positivo A gente quer sempre tá melhorando pra vocês aqui rapaziada Porém falta recurso gurizada Falta dinheiro Daqui a pouquinho estamos ali no que liga gurizada No San Diego Estado de San Diego ali E aí a gente pega outra carga Se jogando pra outro lugar aí rapaziada Positivo Continuamos aí com o Volvo Que a gente estava no episódio anterior E aí a capa desse vídeo aqui Já vai ser com outro caminhão Da outra rota que a gente vai pegar Positivo Do outro estado que a gente vai pegar Positivo Bem explicadinho pra vocês rapaziada Pra não ter dúvidas Pra não ficar duas capas com o mesmo caminhão Positivo Estamos botando marcha aqui rapaziada Você tá doido Alguma obra aí rapaziada Mantenha-se à esquerda Estamos à esquerda melosa Calma Fica tranquila Faltando uma hora pra chegar ali no que liga gurizada O horário Virtual agora são 5h40 da manhã E vamos se jogar aqui Arrochando o bambu gurizada Você tá doido Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Fico com medo de comprar o gamepad rapaziada E não me adaptar Positivo Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Ficou com medo de comprar a esquerda Ou de ficar dando salavanca No caminhão, entendeu, gurujada? Na hora das curvas Ficar salavancando Eu acho muito feio a jogabilidade Pro salavanco, rapaziada Eu não gosto, gurujada Eu prefiro Que o meu caminhão vire assim Mais rápido, numa certa velocidade Né? De quilômetro, por exemplo Igual tá ali, 80 km por hora Eu tenho uma movimentação bem boa Aqui na direção E devagarinho, gurujada Ele esterçar bem pouco Positivo, do que esterçar rápido Com velocidade Tipo, esterçar rápido, devagar, né? Ele esterça bem pouquinho, rapaziada Bem pouquinho mesmo, o mínimo possível Que ele esterça Por isso que às vezes eu fico meio perdido Igual agora, ó Ó, ó, ó Ó o que deu Ó, 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 ó Fiz do lugar Agora ele travou, gurujada Além de travar, como eu falo Esterça muito pouco Tudo libertado, rapaziada Tudo libertado, rapaziada Vamos de novo San Diego descoberta, rapaziada San Diego descoberta, rapaziada Siga em frente Siga em frente Siga em frente Então é isso aí, gurujada Se jogando por aqui No American Truck Simulator Episódio 15, gurujada Chegado a San Diego E em mais alguma cidade Vamos ver aqui se a gente consegue chegar Em outra cidade também, rapaziada Positivo Limuzine É, doida Seis e quarenta e cinco da manhã, rapaziada Nesse exato momento Ixi, quase que bate Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Concessionária Perebio descoberta São e salvos Ah, então os caminhões aqui são perebio, gurujada Então os caminhões são perebio, gurujada São tudo perebio O famoso Peter Bilt, rapaziada Positivo Vamos aqui visitar, gurujada Vamos ver o que tem aqui Eu não lembro como é que é para comprar caminhão Não lembro, eu não sei, gurujada Eu não sei se tem que vir aqui com o caminhão Segunda a sábado Nas oito das oito da manhã Tá fechado ainda, gurujada Cada hora Positivo Bora voltar ali, vamos Tá fechado ainda, gurujada É, mas a gente saiu da concessionária e voltamos aqui para a concessionária? Entendi foi nada Entendi foi nada Entendi foi nada, gurujada Saímos da concessionária e voltamos para a concessionária No perebio Aí tem meias Acho que saímos de uma e viemos para a outra, né rapaziada Então é isso aí, gurujada Acho que a gente ganhamos mais um Mais um íconezinho para botar lá Tá vendo ali, gurujada Vamos estar chegando aqui, ó Vamos colocar aqui de carga frágil Positivo Pronto, mais um itemzinho ali no carga frágil Beleza, rapaziada Vamos aplicar aqui, ó Aplicou Então é isso aí, gurujada Vamos pegar mais uma carguinha aqui agora Vamos ver agora um lugar mais curto Para não ir para tão longe, rapaziada Vamos ir para um lugar mais curtinho aqui Vamos ali para... Vamos escolher um quadradão, né? Vamos rodar com um quadradão para ver Vamos ver isso aqui, ó Vamos pegar ali para Fresno Fresno Stockhol Fresno Mais Fresno Como é que é? Stockton Baston Rapaz Traz doido ali Fresno Vamos ver se tem uma merazinha Rapaziada Tem que ver as ruas ali para... Fênix Forênix Fênix Então vamos ali em Fênix, gurujada Galuzão Positivo Então episódio 15, gurujada Com ida para a Fênix também, Positivo Agora vamos fazer a print do quadradão para vocês aí, rapaziada Dá uma olhada na alegância do carro, gurujada Que isso, rapaziada Olha isso Isso aí é um Kenworth, gurujada Olha o bichão, rapaziada Tu é doido, bicho Kenworth, gurujada Mora que mora, rapaziada Vamos ali na cidade de Fênix Positivo Mais uma vez aí, deixar um beijo e um abraço especial para o meu filho Eduardo de Sousa Barbosa Desfruta da viagem E aí é carro, gurujada Vamos dar uma olhada aqui na nave, gurujada Quadradão Olha isso, rapaziada Isso é um Kenworth mesmo Top, né, rapaziada Que isso Você tá doido Não é tão espaçoso igual o Golvão, né, gurujada Olha mais Olha o escapão Show de bola Bora que bora, gurujada Então Tudo começou ali indo para San Diego Chegamos em San Diego Descarregamos E agora estamos indo ali para Fênix Positivo Bora que bora, rapaziada Estamos no barraco Não dizia, gurujada Bauzão Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Tudo libertado, rapaziada Por aqui Aqui também vamos jogar Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Calma, Melosa Nós tá numa animação essa Melosa Que meu Deus do céu É o quadradão aí, gurujada Se eu tiver a oportunidade um dia Aprender a comprar caminhão nesse jogo aqui, gurujada Vai ser o quadrado isso aí Não adianta Olha isso Olha que lindo Eita, é maluco Vou até printar aqui, meu Deus do céu Segura um pouquinho aí, turma Vamos printar aqui Já tô indo, filho Calma Cheguei a desligar o caminhão sem querer Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita É nave, né, gurujada Isso é um pequeno hoje, gurujada Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Travou, gurujada E o freio não pegou não, hein É doido, é Então vamos a uma multa ali, gurujada Travou tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí rapaziada Episódio 15 gurizada Aqui no nosso canal Tiaguinho Vlog Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário Bora se jogando por aqui No American Truck Simulator gurizada Tudo começou indo ali né No destino ali Do estado de San Diego gurizada Terminando aquele frete ali E agora pegamos um pra Fênix Estão arrotando o babu aqui gurizada Pequeno hort Pequeno hort Pequeno hortão Pequeno hortão aí Dando aquela travadinha normal né Rapaziada faz parte Pequeno hortão Pequeno hortão Vamos lá. Vamos lá. Arrochando o bambu, gurizada, tacando o lepau. Vamos mais com cautela que se travar, rapaziada. Já era. Então é isso aí, gurizada. Ontem teve o World Truck aqui no nosso canal. O jogo já voltou para o Play Store, positivo, atualizado. Se não me engano, veio um fenemê aí. Veio três caminhões adicionados aí. Eu não vi qual é direito, gurizada. Mas me pareceu ser um fenemê. Positivo. Depois eu vou estar trazendo essas novidades aí para vocês, beleza? Na hora do jogo do World Truck. Tem que parar numa expensão, gurizada. Aí, ó. Tem que parar na expensão, rapaziada. É obrigatório, gurizada. Não pode parar não, entendeu? A polícia vai atrás e te multa. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vale da estação de pesagens. Será que vai dar bom, gurizada? Vamos ver. Deu bom, rapaziada. Vamos que vamos. Deixa eu seguir. Vamos arrochar o bambuio, gurizada. 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 Uma barriga de aço. Badradão também. Continue à esquerda e depois continue em frente. Vamos arrochar o bambuio. Bora que bora, rapaziada Você tá doido? Liga em frente Vamos entrar aí, gurizada A esquerda e pegar a rodovia novamente Olha o bico do bicho onde vai, gurizada Caralho, que grande aí Tem força, gurizada, no carro, tá? Não se engana não Espira Tô gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira, gurizada Dia 18 de outubro, positivo Vídeos atualizados aí pra vocês Passando aqui na cidade de Kingman Liga em frente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Só desertão, rapaziada Você tá doido Se não tiver a polícia a gente arrocha o bambu, né gurizada? Como é que são aí? Como é que são aí? Tchau 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 Será que cola VDO, rapaziada? Vamos ver Chama Cola ou não cola, gurizada? O bruto Você tá doido, tchau Aí não, aí não Trava não, sou só feio Só paisagem bonita, rapaziada Só paisagem bonita, né rapaziada? Na América, você tá doido O jogo é americano, tá gurizada? Caraca O outro Euro Trucker Ele é jogo da Europa inteira Positivo Aqui é americano Olha que top Caraca, olha isso Olha isso que top É doido A Ti O outro Olha isso Vou ver Tchau 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 Arrochando o bambu aqui agora, Zé. Arrochando o bambu aqui. O horário do jogo 11 e 21 da manhã, rapaziada. Arrochando o bambu aqui. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à esquerda. Então aí é a primeira, também não dá para a gente sair. Saia agora. Arrochando o bambu. 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 Vamos lá. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Quase que bate. Quadradão, bota botando, né, rapaziada? Cê tá doido, é outro nível. Quadradão é outro nível, gurizada. Não tem pareia, não adianta. É tão só lá. Ah, Ficredo, cê tá doido. Quadradão é quadradão. Banqueira de couro, rapaziada. Quadradão é quadradão. Vamos lá. 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 OK. OUTRO Muito bem. 것iran喔. Então é isso aí rapaziada Chegamos em mais um destino aí pra vocês De Fênix, mais um vídeo concluído aí Vamos fazer os transformamentos do carro ali E vamos parar de Traseira nem nada A gente vai se jogar ali E tchau Cê tá é doido Pipoca Vai ficar aqui mesmo Positivo Então é isso aí gurizada Tamo junto aí gurizada Vamos finalizar aqui pra vocês Viagem foi excelente Foi Coritaca Então é isso aí Agora sim finalizamos aí pra vocês rapaziada Positivo Tamo junto gurizada Um beijo e abraço pra vocês E até a próxima Tô tá gelada Tchau 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 Tchau